Hoje a lista tá muito especial porque eu separei 4 filmes que acabaram de chegar nos streamings, inclusive a Netflix, são filmaços mesmo, esse aqui vocês podem dar o play sabendo que são bons, fica comigo que essa lista tá muito legal. A primeira dica é Está Tudo Bem Comigo, que traz a Dakota Johnson de 50 Tons de Cinza como protagonista, é um dos filmes mais assistidos atualmente do Max, antigo HBO Max, tá bombando mesmo, é um dos filmes mais recentes dessa atriz que eu particularmente gosto muito. E esse filme aqui é uma comédia dramática mais picante sobre descoberta sexual que eu acho que vocês vão amar assistir, vocês precisam dar uma chance hoje ainda. É aquele tipo de filme que a gente dá o play sabendo que vai ser gostosinho assistir. A trama segue Lucy, uma mulher de 32 anos que vive em Los Angeles com sua melhor amiga Jane. Lucy trabalha como recepcionista em um spa e está insatisfeita com sua vida amorosa. Quando Jane recebe uma promoção que a levará para Londres, Lucy começa a explorar suas próprias dúvidas sobre sua sexualidade. Com o apoio de Jane, Lucy tenta descobrir se é lésbica, enfrentando uma série de eventos que incluem um relacionamento complicado com sua colega de trabalho Brittany e uma crescente tensão em sua amizade com Jane. E a partir daí a Lucy vai precisar se redescobrir, saber sua sexualidade, explorar o que ela realmente gosta e o que vale a pena na vida dela. Está Tudo Bem Comigo é um filme que tem uma abordagem honesta e sensível sobre autodescoberta e aceitação. As atuações da Dakota Johnson e da Sonoya Mizuno, que são as duas amigas protagonistas, são um grande destaque com certeza. Elas fazem cenas quentíssimas e tem muita química entre elas, o que é o mais importante aqui. Elas também trazem muita profundidade e autenticidade a essas personagens. Além disso, a narrativa é envolvente e oferece uma representação realista dos desafios de se entender e aceitar a sua própria identidade. Está Tudo Bem Comigo foi muito aclamado, entre a crítica mundial com mais de 80% de aprovação. É um filme que realmente vale muito a pena ir assistir. Eu sou o Marcos, esse aqui é o Tenho Alguém Assistindo. Aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal. Se você também quer ser um membro e quer me ajudar, é bem baratinho. O link e o botãozinho estão logo aí embaixo, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum. Só de se inscrever e ativar o sininho já tá ótimo. É isso, vamos pro restante dessa lista. A segunda dica é Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, que tá bombando na Netflix. Ele acabou de chegar na plataforma. E eu não sei por que a Netflix às vezes tem essa mania de colocar o nome em inglês do filme. Então é provável que você ache por Mission Impossible Deep Recording, que é justamente o seu nome em inglês. Esse filme aqui eu vi nos cinemas, é um filmaço, um dos melhores filmes de 2023. E na minha opinião, um dos principais lançamentos da plataforma este ano. É realmente um filme daqueles que a gente aperta pra dar o play sabendo que veremos um filmaço. Principalmente se você já tá acostumado com a franquia Missão Impossível, uma das mais lucrativas da história do cinema. Na trama, a ascensão de uma inteligência artificial rebelde chamada de A Entidade, leva a equipe do agente Ethan Hunt na Impossible Mission Force, a buscar um par de chaves que pode detê-la, cruzando o caminho de criminosos internacionais para consegui-la. Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 Tem algumas das cenas mais eletrizantes que eu já vi na história do cinema. Inclusive teve uma cena do Tom Cruise Santano de moto pulando de um penhasco que ele realmente pulou. É um negócio surreal. Quando você vê o filme, saiba que aquilo ali realmente aconteceu. Não é tela verde, não. Ele realmente pulou, o que é incrível. Como eu falei, eu vi esse filme nos cinemas. Quando eu vi, o cinema tava lotado. É um filme que realmente bombou o ano passado. E que faz jus à franquia Missão Impossível. O Tom Cruise, que na minha opinião, é o grande ator de filmes de ação da história mesmo. Então é isso. Se você tá procurando um filmazo de ação pra ver hoje, vai lá na Netflix, dá o play nesse aqui. A terceira dica é o Telefone Preto, que chegou no Amazon Prime Video. Na minha opinião, um dos melhores filmes de terror e suspense dos últimos anos. Ele fez muito sucesso também e atualmente é um dos principais filmes do Amazon Prime Video. Ele tá entre ali no top 10 dos filmes mais assistidos. Ele traz o Ethan Hawke como protagonista, grande ator lá de Hollywood. E se você gosta de um filme de terror, você precisa assistir esse aqui. Ele traz uma premissa super intrigante, uma história, na minha opinião, bem inovadora. E aquele tipo de suspense que logo no comecinho você já vai ficar intrigado e vai te prender pela história toda. O seu final é surpreendente daqueles de tirar o fôlego. Olha só a trama dele. Depois de ser raptado por um assassino, um jovem, um menino, é trancado em um porão à prova de som. Onde ele começa a receber ligações em um telefone desconectado das vítimas anteriores desse assassino. Basicamente, a gente vai ver esse jovem preso receber ligações e ele não sabe quem é que tá falando com ele. E por trás dessas ligações estão pessoas tentando o ajudar. E conforme a gente vai descobrindo quem são nessas ligações, o filme vai ficando ainda mais intrigante. A gente vai ver o menino tentando fazer de tudo para sair de lá, pois esse assassino já faz isso há bastante tempo. Ele sabe como lidar com crianças e fazer com que elas não escapem. Então é aquele tipo de filme de tirar o fôlego mesmo. A gente fica à beira do sofá preso com aquela história e suas atuações são muito boas, o que faz com que ele fique ainda melhor. No Rotten Tomatoes, mais de 80% de aprovação é realmente um dos grandes filmes de terror dos últimos anos. Eles falam que poderia ser mais assustador, mas continua sendo uma adaptação divertida e bem atuada do material de origem, que é assustadoramente bom. O Telefone Preto é aquele negócio, ele não é aquele tipo de terror que vai te dar muito susto, os críticos frisam isso. Por isso que eu digo que ele é mais voltado para o suspense, mas ele é super intrigante também. Então é isso, se você está procurando um filmaço aclamado de terror e suspense, o Telefone Preto do Amazon Prime Video é a dica perfeita dessa lista. A quarta e última dica é Ferrari, o mais recente dessa lista. Foi lançado agora em 2024 nos cinemas e eu vi ele nos cinemas também. Aqui é o segundo filme que eu assisti diretamente dos cinemas, não vi ele nos streams que eles estão. E ele chegou no Amazon Prime Video. Esse aqui é um filmaço mesmo que conta a história do inventor da marca Ferrari, que é o Enzo Ferrari, o italiano, bem polêmico ali para dizer o mínimo, mas que transformou o seu nome em uma das maiores marcas de todos os tempos. Esse filme traz o Adam Drive como protagonista, ele faz o Enzo Ferrari. Além de trazer o brasileiro Gabriel Leone, que atualmente vai fazer o Ayrton Senna naquela série da Netflix. Ele também participou desse filme aqui, a gente está vendo o Gabriel Leone se tornando bastante conhecido mundialmente falando. Então, se você tem interesse também em assistir por conta disso, fica aí essa curiosidade. Ambientado durante o verão de 1957, a narrativa segue o ex-piloto de Fórmula 1, Enzo Ferrari, em crise. A falência persegue a empresa que ele e sua esposa Laura construíram do nada, dez anos antes. Seu casamento tempestuoso encontra-se em crise por conta do luto de seu único filho. Ferrari luta pelo reconhecimento de terceiros. A ânsia de vitórias de seus pilotos o leva ao limite. E ele aposta tudo em uma corrida traiçoeira de mil milhas pela Itália, a icônica Mili Milha. Esse filme aqui, ele vai muito para o lado dramático do Enzo Ferrari. A empresa que na época estava em crise, ela estava praticamente fechando, devendo muito, mesmo sendo bastante reconhecida. E ele precisava ganhar essa corrida, não tinha o que fazer. Então ele estava fazendo de tudo, inclusive ele moralmente falando, até meio errado, para vencer essa corrida. Se você gosta de filmes que são biográficos, conhecer a história de pessoas que se tornaram grandes ícones mundiais, Ferrari vai te conquistar mesmo. Mas aí, curtiu essas dicas? Vai querer ver algum desses filmes? Não vai? Comenta aí para a gente saber, vamos falar sobre eles. Quero te lembrar de dar o like no vídeo. Caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. O arroba do meu Instagram é esse aqui, arroba tem alguém assistindo, o link está logo aí embaixo. Se você quiser apenas escrever, tem alguém assistindo lá, você me acha facilmente. Não deixe de me seguir. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho